Salve, salve galera! João Ferraz, Light Shock na área. Tutorialzinho misto hoje vai ser um tutorial de modo e blender, tá? Eu queria mostrar aqui o processo de fazer o fur no modo e no blender, né? Com máscaras, ok? Não vai ser nada demais, assim, vai ser bem simplesinho. Então, aqui no modo, vamos entrar aqui no modo de pinturinha dele, né? E vamos criar um material bacaninha aqui pra Suzane, que é a macaquinha aí do blender. Então, agora aqui, ó, ele vai abrir essa janelinha quando você pedir pra salvar. Pode ser 2048 mesmo, aqui pode ser RGB ou RGBA. Eu vou já deixar a corzinha branca, ok? Dá um ok aí, ó, ela já fica automaticamente branca. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pintar uma máscara onde eu quero que os pelos nasçam, tá? No modo é bem mais fácil. Eu confesso que é um workflow mais agradável no modo. Podia ser mais simples no blender. Mas vocês vão ver o processo aí, tá? Vou pegar aqui um pincelzinho aí, tá? Escolhi aqui uma corzinha. E aí, vamos sair pintando aqui, tá? Já vou fazer um mascaramento aqui. Eu vou fazer uma coisa bem parecida no blender pra vocês verem como fica, tá? Vou pintar aqui também. É um tutorial bem simplesinho, tá, gente? É isso aí. Pintei aqui e vou querer fazer, tipo, uma barbinha, né? Vamos fazer uma barbinha aqui na Suzane, né? Vou fazer aqui a barbinha. Pintando a mão livre mesmo, sem pretensão de... Oh, nossa! Né? Fazer aqui assim uma brincadeirinha. Beleza? Pintou. Ui! Eu acho que tá legal. Acho que é isso aí, ó. Né? Bom, eu já tenho aqui praticamente a minha máscara definida, né? Agora a gente pode vir aqui e já partir pro... O modo tem que ter cuidado, viu? Dar um save all, ó. Pra ele manter mesmo, né? Vamos ver como é que tá isso aqui na câmera. Eu já tenho ela aqui. Deixa eu dar um previewzinho. Ó lá, ó. Eu já tenho uma câmera setadinha. Ficou até legal. Ficou parecendo mesmo a sobrancelha aqui, uma barbicha aqui, né? Mas vamos lá. A ideia aqui é fazer o fur, né? Então, com isso feito, vamos aqui no shading. Faz tempo que eu não mexo com o modo, tá, gente? Então, perdoa aí se eu me atrapalhar um pouco. Bom, tô com o fur material aqui, certo? Agora tem que colocar isso aqui como se fosse a máscara do fur, né? Ah, e onde é que era? Tadadã! Fur. Fur density. Pau! Vamos ver se vai dar certo. Dá um preview aqui. Aí, ó. Opa! Nasceu. Eita, nós. Peraí. Não é pra ser tão peludaço assim. Vamos ver ter esse cara aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Tem que jogar pra cima, né? Não é isso? Apanhando aqui. É isso aí, né, ó. Fur density, tá? Às vezes precisa fechar a janelinha aqui e dar uma refrescada no preview pra ele... Puta, ficou legal isso aqui. Ficou da hora, né? Divertido. Pra ele atualizar, né? Aqui, ó. O pelito, tá? Pode ser, acho que fur length também, né, ó. Que é o comprimento, tá? Aí, não esquece aí de... Às vezes tem que fechar pra ele atualizar, tá? E aí, vocês viram aqui como... Aparentemente é muito simples no modo de fazer, né? Você joga lá. A ideia aqui era mostrar que a máscara funciona. Eu liguei o inverte aqui pra ela poder pegar só na parte que eu pintei, né? Porque no modo... No modo onde é branco, cresce. Onde é preto, não cresce. Então, eu tive que inverter. Se eu inverter aqui, né, ó. Olha lá, ó. Ele vai inverter, obviamente, né? Onde... Entenderam aí? Só inverti a mascarazinha aqui. Vamos lá pro blender pra ver como faz um procedimento similar a esse. Então, bora lá no... No blender agora, né? Então, bora lá. Vamos ver aqui como é que a gente faz o mesmo processo no blender. Bom... Vamos aqui no textura e pente, né? A Suzane tá aqui. Fica Mary Kay assim porque tá sem material, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Já tem um Suzane aqui. E o que a gente precisa? Deixa eu abrir uma janelinha aqui. Precisa criar uma imagem, né? Então... Opa! Tirar esse cara. Já vou criar um cara aqui, ó. Certo? Image Texture. Beleza, gente? Vamos criar aqui New. Pode ser aqueles 2048 igual o modo. Já deixa uma corzinha branca aqui que facilita. Tarará, tarará. Ok. Olha lá. Viu que ele já fez ali, né? Só pra não ter dúvida pode aplicar assim, ó. Certo? Aí, ó. Tá? Vamos ver se é isso mesmo? Ó, é isso mesmo, ó. Aplicou bonitinho. Aqui tá o V dela, né? Não precisa olhar o V. Pode fazer isso. E vamos sair pintando aqui, ó. Tá? Escolhe aí. Vai ter que ser uma cor pretinha. Aí, já tá aqui. Né? A ideia aqui é... É mostrar o processo de mascaramento. Até aqui é igual o... O modo... Deixa eu aumentar aqui um pouco a força, né? Um pouquinho. Deixa eu ver. Isso. Só pra pintar um pouco mais forte. Mesma coisa, né, gente? Pintando lá igual. A gente pintou no... No modo. Até aqui não diferencia. Vocês vão ver onde que é a parte que eu acho que é mais chatinha. Tá? Ó lá. Pintei ali. Vamos fazer aqui o... A barbola aqui, né? Ui! Barbola. Ai, que delícia. Eita, pintou lá atrás. Tudo bem. Depois eu despinto. Aí, faz uma... A barbola aqui. Puxa pra cá também um pouquinho. Isso. Fez a pinturinha, né? Pinturinha básica aí, ó. Tá? Ele aceita a pressão, né? Da Wacom, ó. Você faz fraquinho, ele faz, né? É que eu tô aqui com esse cara também tá forte, né? Mas se você fizer suave na Wacom, ele vai fazer. Não sei se dá pra fazer isso no mouse também, ó. Eu forcei, aí ele vai forte. Tá? Acabei pintando ali sem querer, né? Dá pra fazer um bem bolado aqui, ó. Pronto. Tá? Aí aqui... Vou pegar aqui o... O branquinho já... Já despinta esse cara daqui. Pronto. Tá aí. Nossa máscara tá feita. Certo? Tanto é que se nós vem aqui... Ó lá. Beleza. Beleza? E onde é o pulo do gato aqui? Bom, a gente vai ter que começar a criar aqui o... O procedimento do fur, né? No caso do Blender, a gente tem que vir aqui nesse cara aqui que é Hair Dynamics, né? Tá? Particles, tá? Aí liga aqui o Hair. Pode dar um nome aqui. Sei lá. Cabelinho. Pronto. Aí fica essa loucura aqui. Vou colocar já uns, sei lá, 5 centímetros. Isso. Pra não ficar muito... O que é legal aqui é que você já consegue ver um previewzinho bem legal, né? E... Já vou ligar algumas coisas aqui. Pode ligar esse Advanced se quiser. Ter mais controle, tá? Tem umas coisinhas aqui. Vou ligar o Children. Com esse Interpolated. Meteu um 2048 aqui. Vamos colocar na... Pra ver sem. Cuidado não no teu computador se você ligar isso. Depende da tua placa de vídeo pode ficar pesadão, tá? Tá vendo que o fur tá pegando todo mundo, né? Então agora a gente vai usar aquela... Essa máscara que a gente pintou aqui, ó. A gente vai usar esse... Essa textura aqui que eu nem dei nome, né? Olha só. Vou chamar de... De Mask só. Pronto. Eu nem tinha dado nome pra ela. Mas tudo bem. Vamos usar essa máscara aqui pra poder... Controlar o... O fur aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Aí já tem que vir aqui, ó. Né? Ó. Aqui no... No Textures. Certo? A gente vai vir aqui... Vai criar uma nova. Tá? Que é o... O Mask. Ó lá. Mask tá aqui. O que vai mascarar. Aí aqui a gente vai chamar a nossa máscara. Que a gente pintou. Tá? Não é meu celular doidão. Aqui, ó. A máscara. E aí aqui... Tem um lugar, ó. As influências, ó. Tá vendo? Ele vem fechadinho. Abre ele aqui, ó. Tá? Pode desligar esse maluco aqui. Aí você pode ligar o Density e... E o Size. Acho que é esses dois, ó. Então, ó. A hora que ligou aqui... Tem que prestar atenção aqui no Mapping também, ó. Já mete um UV aqui, ó. Pra pegar a UV Map, né? Ó lá. A UV Map da Suzane. Tão vendo que tá... Saiu invertida, né? Igual lá no Mudo. Ó lá. Gente, é muito simples, ó. Bota menos um aqui, ó. Ó lá. Já era, ó. Inverteu. Fizemos igualzinho o Mudo. Tá? Só é chatinho porque você tem que vir aqui, né? Não tem a ver no Mudo. Isso aqui é o equivalente ao Mudo do Shader Tree. Então você não controla aqui, na verdade, né? Você tem que criar um parâmetro aqui no Hair. Depois você tem que vir aqui nas texturas fazer a máscara. É isso que é chato. Esse procedimentozinho a mais aqui, tá? Mas uma vez feito, ele fica bem legal, né? E deixa eu dar um previewzinho aqui pra ver como é que fica. Olha aí, ó. A barbola aí tem até barba demais, né? Vetei um pouquinho menos aqui. Vamos lá. Vamos ver. Dá pra ver aqui nesse preview. Aí é uma questão de regulagem. Depois fica brincando. Eu nem brinquei muito lá no... No... No Mudo também, né? Mas depois aqui você pode fazer um monte de coisa legal. É... Por exemplo... Cadê aqui os negócios de pentear? Ah, é isso aqui. Os penteador aqui, ó. Cadê o que? Kombi. É isso aqui é legal, ó. Aí você pode dar umas... Ó. Deixa eu aumentar a força dele aqui. Peraí. Três. Quero mais forte. Ó. Aumentar aqui a barbola do... Da Suzane, né? Oi, caramba. Foi demais, Pé. Não é pra puxar tanto assim. Olha lá. Também tô puxando as barbolas dela aqui, ó. Tá? Legal, ó. Depois eu posso pentear a barbola dela assim pra baixo. Olha que legal, ó. A gente penteia assim pra baixo a barbola. É bem, bem, bem legal de fazer esse... Esses penteados aqui no... No blender, sabe, ó. Aí, penteei a barbola da Suzane, aí, ó. Ih, certo? Boa. E dá pra pentear aqui também um pouquinho assim, ó. Fazer um negócio meio assim, né? Pra ficar mais bonitinho, ó. Seguindo meio que a paradinha ali. Vamos ver como é que ficou isso, ó. Tá? Volta pra cá. Olha que legal. Né? Ficou lá o... Como é que é o nome do cara lá do... Do... Do Kill Bill lá, ó. Ah, eu esqueci o nome. Do bichinho lá do Kill Bill. Dá pra... Dá pra fazer mais assim, ó. E aqui também, né? Cadê o do length lá? Era, né? Esse, ó. Dá pra aumentar um pouquinho esses caras aqui. Pai Mei. É o Pai Mei, né? Tá vendo? Isso. Sai penteando os caras aqui. Tá vendo? Olha lá, ó. Ah, Suzane Pai Mei. Né? Aqui. Aí o... Nosso Pai Mei e a brincadeira no Modo que eu não fiz mais elaborada. Porque até... Porque faz tempo que eu não tô mexendo com o Modo. Tô perdendo um pouco a mão, né? Esquecendo como faz as coisas lá. Porque eu já tô... Já vai dar três anos que eu tô no Blender. Mas é isso, gente. É pra mostrar aí. Mascaramento tanto no Modo quanto no Blender. E acho isso legal pra quem tá vindo do Modo para o Blender. Na migração, entender aí algumas regras que o Blender tem. Falou, galera. Fui. Fui. Fui.